Não sei se vocês já se deram conta, mas o francês Benoit Saint-Denis é uma das maiores aberrações já vistas no MMA. Porque uma coisa é o Bonico, o Yoel Romero, fenômenos do wrestling, Alex Poitain, fenômeno do kickboxing, ou até mesmo um peso pesado massivo, um freak genético como o Francis Engano, se darem bem com pouco tempo de esporte. Outra coisa é você, na condição de peso leve, fazer o primeiro treino de jiu-jitsu, faixa branca sanguinário, em meados de 2017, estrear no MMA em fevereiro de 2019, e com pouco mais de 5 anos de treinos formais, ter 100% de letalidade, 9 finalizações e 4 nocautes, e ser favorito contra Dustin Poirier numa luta de 5 rounds. O tempo de dedicação integral do cara não é muito distante da história do CM Punk, que treinou por 2 anos e pouco, estreou, e a carreira durou mais 2. Aí olha a diferença, um tem só 28 anos e é candidatíssimo a campeão do mundo, e o outro provavelmente será imortalizado como o pior lutador que já pisou no UFC. Pra não dizer que era zerado, ele treinou o judô dos 8 aos 15, mas quando começou no jiu-jitsu e no kickboxing em 2017, Saint-Denis estava sem treinar há 6, 7 anos. Pra mim, a única explicação plausível é que o bicho aproveitou muito bem essa base, né, sei lá, tem ótima memória, coordenação, depois virou um atleta de elite, virou paraquedista das forças especiais do exército francês, de repente corria muito bem, levantava muito peso, e ainda é geneticamente privilegiado e mentalmente prendado. Porque ele tá competindo com caras com 3, 4, até 5 vezes mais tempo de treino e experiência, e tá fazendo parecer fácil. Pra vocês terem uma ideia, na stake.com a situação é sequer apertada. O Benoit Saint-Denis, nesse instante, tá pagando R$1,49 pra cada real apostado em caso de vitória, e o porê, R$2,80. Em outras palavras, o ex-campeão interino, um dos melhores leves da história, alguém que bateu Max Holloway, Conor McGregor, Ed Alvarez, Justin Gates, Anthony Pett e Michael Chandler, é zebra na proporção de quase 3 pra 1 contra adversário, cuja maior vitória na carreira foi sobre o 14º do ranking, Matt Frevola. Claro, não é tão simples assim. Os apostadores certamente estão levando em conta o encaixe técnico e principalmente a conjuntura. Primeiro que Saint-Denis é 7 anos mais jovem, é mais forte, mais pesado, e sua principal virtude tá na luta agarrada, que é o ponto mais fraco do diamante. Segundo que enquanto Saint-Denis tá com a confiança na lua, característica de quem atropelou 5 adversários em sequência, Orier acabou de sair daquele lugar frio, sombrio e inóspito. Porque não é possível se recuperar 100%, voltar a ser exatamente o mesmo depois daquela canelada na têmpora aplicada por Justin Gates em julho de 2023. Muito menos quando já se tem 35 anos, 39 lutas profissionais, quilometragem altíssima e mais guerras nas costas do que o adversário que trocou tiros na guerra civil em Mali. A grande verdade é que tá um cheiro de troca de guarda no ar. Parece até um déjà vu do mês passado. É a mesma sensação coletiva que tava rolando antes de Alexander Volkanovski versus Ilha Topuria. Tudo igual, o Oxaliano tem 35 anos, foi nocauteado com um chute alto na rodada anterior, e ia pegar um jovem sem tanta experiência, porém poderoso e com muito hype, muita expectativa. Sendo muito franco, minha estima pelo Orier é tão alta que ainda tava pendendo pra manutenção da ordem. Tô achando que o garoto, que nunca fez 5 rounds, pode acabar tomando um choque de realidade, pode acabar afogado no caos com o passar do tempo. Pra começar, trocando mão, sou muito mais o Orier, que ainda é preciso com aqueles chutes baixos, e não deixa os adversários respirarem, né? Cobra um ritmo intenso. Também esse negócio de botar pra baixo e pegar não é pra qualquer um. Só Habib, Nurmagomedov e Charles Dubroncos conseguiram no peso leve. Por fim, volto pro papo dos 25 minutos. O Orier cava fundo, consegue acelerar no quarto e no quinto. E o francês? Eu sei que é raro, mas às vezes, nesse esporte, o velho leão também consegue controlar a ambição do mais jovem e manter o controle do bando. O que tá pegando pra mim agora é o discurso. O Orier consegue tá pior do que o Henry Serrudo falando em aposentadoria antes da luta contra o Merab do Vale Chiville. Abre aspas pro que foi dito na ESPN americana. Meu fim está muito próximo. Pode acontecer em qualquer luta agora. Não posso mais fazer isso pra sempre. Tenho 35 anos e essa é minha quadragésima luta. Preciso estar disponível pra minha família. Pelo jeito que luto, toda vez que subo lá, um pedaço de mim vai embora. Não posso amar algo tanto que vai me afastar do que é mais importante, que é a família. Lutar é só um trabalho. Ao longo da semana, o cara repetiu esse discurso várias e várias vezes. Então não é algo de bate-pronto. Foi pensado, ensaiado, ele refletiu sobre. Funciona como um exercício retórico. O Orier tá se acostumando com a ideia de aposentadoria, tentando se sentir confortável com a nova realidade. E já acompanha esse esporte há tempo suficiente pra entender que essa mudança de estado de espírito é exatamente o começo do fim. O lutador sempre funciona melhor quando ele tá de costas contra a parede. Ele acha que não tem alternativa, vida ou morte. É quando a porta de saída já tá no campo de visão, ou pior, você já botou um pé pra fora da porta, é que a ferocidade nos treinos diminui, a tolerância à dor não é a mesma, você se convence que pode fazer mais com menos, etc, etc. Sabe aquele funcionário que tá de aviso prévio, tem data pra sair? Vocês já viram um desses dando sangue no trabalho? Aí você tem, de um lado, o Porê pensando assim, já planejando o futuro fora do MMA. Ainda por cima, contra alguém ainda anônimo, sete anos mais jovem, seu adversário menos ranqueado desde 2017, então provavelmente o sangue não ferve tanto. E do outro lado, o Sandeni com a faca nos dentes, sangue no olho, e absolutamente empolgado com a maior oportunidade da vida. Não preciso nem perguntar em qual lado tem mais gana, motivação, tesão. Inclusive, se Porê acumular a terceira derrota em quatro lutas, tendo feito cinco, seis milhões de dólares contra o McGregor, e vendendo molho de pimenta que nem água, acho que já bota ali as luvinhas no centro do octógono e se despede. Sei lá, tava inclinado a acreditar que o brabíssimo diamante frustraria o milico. Mas ele tá soando tão consternado, tão consciente do fim, que meio que tô perdendo a fé. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre esse casamento e o resultado do próximo sábado, né? Essa, pra mim, é uma das lutas mais intrigantes, se não a mais intrigante de todo o card. O que você acha que vai dar? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente continuar sendo requisitado, né? Sendo recomendado pelo YouTube no menu lateral. E não perde a resenha de ontem, que foi sobre uma grande promessa brasileira, o Vinícius Lockdog, que chegou com o nocaute do ano, recebendo dois bônus e desafiando o lutador mais temido da categoria. Até 61 quilos, o russo, o Marno Magomedov, já se chocaram, já se xingaram, e porque acha que o brasileiro tá certo em meter essa mala. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.